Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forex Pro, hoje vamos falar sobre a Davorcoin. A Davorcoin é mais um esquema ponzi de Bitcoins bastante parecida à Bitconnect, no nosso caso estamos a dizer que é um clone da Bitconnect porque é muito parecido, então aqui neste caso a diferença é que em vez de prometerem pagar até 40% por mês, neste caso dizem que vão pagar até 48% por mês e as justificações são praticamente as mesmas, dizem que fazem empréstimos de Davorcoin e por causa disso conseguem pagar os até 48% por mês que dá qualquer coisa como até 2% por dia. E também tem outros bônus, por exemplo se recortares novos idiotas ganhas mais, também se deixares o dinheiro mais tempo no esquema ponzi e trancado ganhas mais, também se comprares tokens também ganhas mais. Praticamente isto é como se fosse a roda da fortuna, só que só algumas pessoas é que vão mesmo receber o dinheiro. Então aqui antes de passarmos para a análise da Davorcoin, temos aqui o nosso canal do YouTube, já sabes, se inscreve o nosso canal do YouTube para encontrares vídeos sobre esquemas pons e scams, iApps, frauds também de Bitcoin, também para saberes mais sobre criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash e também outros criptomoedas e ainda sobre Forex. Então agora temos aqui a página da Davorcoin, daavor.io, como podes ver aqui é um site bastante muito simples, um site amador, quem criou o esquema ponzi, Davorcoin ou Davor, não tem assim muita experiência, dá para ver. E então temos aqui o site em inglês e também em francês. Então aqui como podes ver, também começam como outros esquemas ponzi de criptomoedas, dizem que vão ser um dos projetos mais ambiciosos de criptomoedas. Aquelas mentiras que inventam sempre. Estou aqui praticamente, não dizem nada, não dizem nada de YouTube. E então se fores aqui ver o white paper deste esquema ponzi, vais ver então que dizem que, aqui no roadmap, dizem que o projeto já começou em dezembro de 2016. Mas isso é mentira, porque só começou em outubro de 2017. E também se fores aqui então, ou registro teu domínio daavor.io, podes ver que o domínio só tem 95 dias. Foi criado no dia 18 de 10 de 2017. O que quer dizer que esta história, que já existe desde dezembro de 2016, é mentira. E então temos, é uma das características que eu me ponzi. E então aqui se analisar o white paper, podes ver que não diz praticamente nada. Só diz aqui então que ia ser testado uma plataforma beta de arbitragem. Depois então aqui que o blockchain foi construído da Adover. Depois então aqui também que foi lançada oficialmente a plataforma de arbitragem. É aqui que o ICO começou. Marketing, Landing e que também ia ser listado em vários exchanges. Neste caso, só está listado num exchange. Só para veres a má qualidade que é este esquema Ponzi. O amadurismo que é o esquema Ponzi. Que só está num exchange. E também aqui praticamente estas coisas todas. Ou não chegaram a acontecer ou então não tem qualquer interesse. Não tem qualquer importância. E então aqui se formos ao início. Como podes ver, parece até uma apresentação. Um white paper criado por uma criança de 5 anos. Até já existem crianças que conseguem criar um documento melhor do que este. Porque como podes ver, está bastante amaduro isto. E dá mesmo para perceber que foi algum scammer que cria dinheiro fácil. E então criou este esquema Ponzi. Como podes ver também, temos aqui, isto é uma cópia. Isto é um copy-paste da BitConnect. Também a BitConnect também era, também tinha um sistema de esquema Ponzi também bastante parecido com este. Aqui também, como a BitConnect também, tem aqui um bônus. Neste caso pode dizer bônus aqui ao Coin Staking. Que é para que, então, os idiotas não vendam os seus tokens de DAVE. Então dizem que no primeiro ano vão pagar 10% por mês. No segundo ano, 8%. E no terceiro ano, então, 5%. E também para que entre novas pessoas aqui no esquema Ponzi. Então prometem pagar 8% de comissão no primeiro nível. 4% no segundo. 2% no terceiro. 1% e 1% também no quarto e quinto nível. Como podes ver, prometem pagar mesmo bastante. Porque querem mesmo, como é óbvio, querem mesmo que entre bastantes idiotas aqui no esquema Ponzi. Estou aqui continuando no site da DAVOR. Como podes ver aqui dizem, então, como é que os investidores do token DAV fazem dinheiro. Neste caso dizem, então, que têm um programa de empréstimos, Coin Staking, Trading e um programa de afiliares. Mas, tudo isto não passa de um esquema Ponzi em que não existe lending. Também aqui no Coin Staking, basicamente, estão a pagar para ter a criptomoeda. E neste caso, que é para não venderes, porque se os investidores, quem investir aqui neste esquema Ponzi, vender as criptomoedas, o esquema Ponzi vai colapsar imediatamente. Então, para que não colapsa imediatamente, para que dure alguns meses, então, tem estes, estes bônus aqui. Também como todos os esquemas Ponzi, também como a BitConnect também tinha. Então, isto aqui é mentira. Não existe qualquer lending, porque também não existem provas, como podes ver. Também aqui, isto é um clone da BitConnect. Também aqui nesta parte, também a BitConnect dizia aqui, qual é que era o pagamento que ia fazer diariamente. Qual é que era a porcentagem, também é aqui igualzinho também. Também temos aqui mais uma porcentagem, dependendo do dinheiro que investes nos esquemas Ponzi, também como a BitConnect. Como podes ver, isto é simplesmente uma cópia, um clone da BitConnect. E também temos aqui, neste caso, que a criptomoeda da Avor não está listada, nem na Ubit, nem na Mercatox. Caso tenhas as tuas dúvidas, vamos te mostrar. Se fores aqui ao site CoinMarketKa.com e aqui fores ao CoinMarket, aos Markets, podes ver que se o estado está listado na CoinExchange, e neste caso nem aparece aqui a Exchange interna do esquema Ponzi, da Avorcon, ou seja, só está aqui, não está aqui, não está aqui, esta informação está errada. Também já tínhamos visto, aqui é o programa de afiliado. Como podes ver aqui, dizem que a Avorcon foi criada por banqueiros e traders, com bastante experiência em instituições financeiras. mas, como é óbvio, isto é mentira, porque se tivesse sido criado por banqueiros e por traders com bastante experiência nos mercados financeiros, para já eram mais transparentes. E também, iam pagar uma empresa para criar um site com mais qualidade, com mais profissionalismo, o que não acontece aqui, porque se reparas até, isto é um site de pessoas também possivelmente franceses, e entram aqui como podes ver também, como não sabem colocar aqui o site em inglês e em francês, consoante o país onde visito os seus utilizadores, entram aqui como podes ver nas questões, nas perguntas e respostas, então temos aqui em inglês e temos aqui em francês, como podes ver, praticamente isto é texto genércico e isto também não me prova nada. Também temos aqui o Twitter do Esquema Pons e também, como podes ver, tudo o que se passa aqui tem todas as aparências de um esquema pãozinho, então se tens ainda algumas dúvidas disso, como podes ver, não deixa de ser um esquema pãozinho. Então mais tarde chegaram aqui e estão a publicar um roadmap para 2018, também como podes ver, são os típicos roadmaps do Esquema Pons e então aqui dizem que vão selecionar os top 5 scammers do Esquema Pons e da Evercoin e também dizem que vão ter aqui um programa global de marketing e também o Million Dollar Club, são as coisas todas de Esquema Pons e por isso não ficamos espantados com este roadmap que tem todas as características de um esquema pãozinho. aqui também então, se formos ao CoinMarketCap.com e fores então aqui à criptomoeda da Evercoin, como podes ver aqui sempre, a capitalização do mercado ou MarketCap está sempre a 0 dólares, quer dizer que esta criptomoeda vale 0 dólares e temos então que está movimentando nestas últimas horas, em cada dia tem movimentado nestes últimos dias cerca de 90 e tal mil dólares, para quem, para um esquema pãozinho que movimentava 300, 200 mil, 400 mil dólares, 250 mil dólares, 190 mil dólares, nestes últimos dias tem movimentado bastante pouco dinheiro, quero dizer que este esquema pãozinho até já pode estar com problemas. também se fores aqui o ranking do Alexa para o da Evercoin, como podes ver então aqui começou a entrar bastantes idiotas em Novembro e agora então aqui atingiu a um ponto máximo, como podes ver aqui já está fraco e provavelmente já deve, já não deve estar a entrar sem tantos idiotas como no início, também um pedaço porque também o que aconteceu com o esquema pãozinho, Bitconnect, essa a razão, e então aqui se fores a lista de países em que tem mais idiotas e scammers temos os Estados Unidos em primeiro, como em todos os esquemas pãozinho, sequer temos a Índia, a Rússia, a Nigéria e também a França, como podes ver temos aqui os Estados Unidos com quase 20% do tráfego, muito provavelmente daqui a uns dias, provavelmente vai, vamos ter o o Texas, também o Estado do Texas e o Estado da Carolina do Norte a emitir em ordens de Seas and the East, ordens urgentes e este esquema pãozinho, colapsa tão rápido como foi criado, por isso já sabes, se investiste dinheiro na Davor, por favor, está na hora de retiraste todo o teu dinheiro, se estás a pensar em investir dinheiro na Davorcoin, não vale a pena porque é um esquema pãozinho e quando não tiveres a ter, ah espera, vai mesmo colapsar. Pois já sabes, antes de terminarmos o nosso vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal do Youtube, também de acompanhar o nosso site em forexpro.pt e ainda de acompanhar a nossa página no Facebook. .